Foguetes Mais um, mais um, mais um copinho de vinho Dizia bailinho ao bailinho no meio da brincadeira Vem o harmônio, a viola e o rejão E assim é que é viver por toda a nossa madeira Mais um, mais um, mais um copinho de vinho Dizia bailinho ao bailinho no meio da brincadeira Vem o harmônio, a viola e o rejão E assim é que é viver por toda a nossa madeira Chegam de longe os filhos da nossa ilha Juntam-se à sua família para saudades matar Dizia o covinho que não há vida como esta Andando de festa em festa a bailar e a cantar Mais um, mais um, mais um copinho de vinho Dizia bailinho ao bailinho no meio da brincadeira Vem o harmônio, a viola e o rejão E assim é que é viver por toda a nossa madeira Mais um, mais um, mais um copinho de vinho Dizia bailinho ao bailinho no meio da brincadeira Vem o harmônio, a viola e o rejão E assim é que é viver por toda a nossa madeira Velhos e novos, a falar de antigos tempos De pé e sempre contentes até o sol nascer Vem uma sorda e também uma espetada E vem a mais meia canada e assim é que é viver Mais um, mais um, mais um copinho de vinho Dizia bailinho ao bailinho no meio da brincadeira Vem o harmônio, a viola e o rejão E assim é que é viver por toda a nossa madeira Mais um, mais um, mais um copinho de vinho Dizia bailinho ao bailinho no meio da brincadeira Vem o harmônio, a viola e o rejão E assim é que é viver por toda a nossa madeira Mais um, mais um, mais um copinho de vinho Dizia bailinho ao bailinho no meio da brincadeira Vem o harmônio, a viola e o rejão E assim é que é viver por toda a nossa madeira